Um silêncio profundo e atroz, eu me entrego à meditação. Penso neste romance entre nós, e me curvo ante a voz da razão. Vejo um mar de amarguras flutuando, nosso barco sem leme a girar. E as águas a ambos dragando, não nos podemos amar. Há uma voz que me manda te ver, e me sinto radiante e feliz. Outra diz que te devo esquecer, é a razão que bem diz. Deus, Senhor, ajuda-me a vencer, esquecer eu não posso jamais. Se amar, sei que vou padecer, deixar é sofrer muito mais. Se amar, sei que vou padecer, deixar é sofrer muito mais. Há uma voz que me manda te ver, e me sinto radiante e feliz. Outra diz que te devo esquecer, é a razão que bem diz. Deus, Senhor, ajuda-me a vencer, esquecer eu não posso jamais. Se amar, sei que vou padecer, deixar é sofrer muito mais.